Igreja, o céu te espera Ouça a Vila Délfia O teu pranto Deus vai enxugar Igreja, o céu te espera Ouça a Vila Délfia O teu pranto Deus vai enxugar Podem lutar, podem relutar Mas a igreja do Senhor na terra Ninguém vai parar Ela vem marchando Contra o mal guerreando Contra ela a ferramenta preparada Não prosperará É conhecida como sal, a noiva do cordeiro Representa aqui na terra o Deus verdadeiro Ela aceita o desafio e vai pra guerrear Pois o guarda de Israel em sua frente está Quem é igreja não conhece a morte Tem um passaporte direto pra glória Seu sangue é como semente no chão Ela não se entrega, não tem rendição A igreja não desiste Não se entrega, não se omite Contagia, dá pra ver A sua marca é o seu poder Quando ora, Deus atende Quando ouva, surpreende Pedro estava preso A igreja orou Deus ouviu a oração E o pastor livrou A igreja que na terra é perseguida O inferno tenta nos parar Mas quem pode com a noiva escolhida Se o seu noivo breve vem pra nos buscar Ele ama ela Ele cuida dela Ele morreu por ela Ressuscitou por ela Que abriu a porta pra ela passar De vitória em vitória ela vai triunfar Ele ama ela Ele cuida dela Ele morreu por ela Ressuscitou por ela Que abriu a porta pra ela passar De vitória em vitória ela vai triunfar Igreja, o céu te espera Ouça, Filadélfia O teu pranto Deus vai enxugar Igreja, o céu te espera Ouça, Filadélfia O teu pranto Deus vai enxugar Oh, a igreja aqui na terra É perseguida O inferno tenta nos parar Mas quem pode com a noiva escolhida Se o seu noivo breve vem pra nos buscar Ele ama ela Ele cuida dela Ele morreu por ela Ressuscitou por ela Que abriu a porta pra ela passar De vitória em vitória ela vai triunfar Ele ama ela Ele cuida dela Ele morreu por ela Ele morreu por ela Jesus gritou por ela Reabriu a porta pra ela passar De vitória em vitória ela vai triunfar Igreja, o céu te espera Ouça, Filadélfia O teu pranto Deus vai enxugar Igreja, o céu te espera Ouça, Filadélfia Ouça, Filadélfia Ouça, Filadélfia O teu pranto Deus vai enxugar Igreja, o céu te espera Ouça, Filadélfia Ouça, Filadélfia Ouça, Filadélfia O teu pranto Deus vai enxugar